Ok, então vamos para a última série de perguntas. Aí você tem que aguardar porque já passou aqui. Vamos lá. Agora vamos à esquerda. Depois, no fim, eu puxo para você aqui. Bom dia, meu nome é Matheus. Cara, minha dúvida é como é que vai ser a sua relação de governo com o novo presidente Temer e o governador, o Pezão, que é Dornelis também, no caso do caso dele. Bom dia, candidato. Eu sou o Ana. Eu queria saber quais seriam seus planos para o turismo daqui para frente, porque a gente vive o grande boom do turismo no Rio agora, para que meus colegas e eu, futuros turismólogos, não fiquemos sem fontes de trabalho. E, visto que o turismo tem salvo Portugal e a Grécia, o que não faria para uma cidade que está em crise no momento? Então, essa é a minha pergunta. O pessoal fala mais alto um pouquinho. Está aí, fique em pé, por favor. Bom dia, meu nome é Douglas. Eu gostaria de saber, esse ano nós temos três grandes candidatos, pelo menos os que se despontam da esquerda, e eu gostaria de saber quais são, o que se diferem as suas propostas dos outros dois candidatos. Bom dia, eu me chamo Tatiane Alves, sou aluna do terceiro período de jornalismo. Eu perdi o seu nome, desculpe. Tatiana. Tatiana. A minha pergunta é como fazer a cidade voltar a crescer com uma economia mais forte, sem depender dos royalties de petróleo e sem depender da arrecadação de impostos, que tem diminuído muito no Rio de Janeiro, devido a essa crise financeira que se instalou no Estado e que o município nega, mas que a gente sabe que pode afetar mais para frente. Obrigada. Oi, Malon. Eu queria saber se você tem alguma proposta, ou programa de governo, que contemple o dialogue com a opressão cotidiana sofrida pelas mulheres e os LGBTs. Como é seu nome, desculpe? Isabela. Isabela. Obrigado. Ok, encerrou, né, gente? Ok. Então, o candidato vai responder a essas perguntas, por favor. Bom, muito obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas também. Eu vou começar pelo Matheus, sobre relação de governo, né, Matheus? Você passou, foi a primeira pergunta. Como é que eu acho que o Rio de Janeiro tem que lidar com o governo federal e com o governo estadual? Tem que lidar de forma republicana e institucional, colocando o interesse da cidade, o interesse público, acima de uma visão pessoal minha. Então, quem for prefeito da cidade vai ter que dialogar com o governador e com o presidente. Por mais que discorde, inclusive, da presidência do Michel Temer, como é o meu caso. Mas, eu vou ter que lidar com isso. E, como prefeito, eu vou ter que ter grandeza e capacidade de sentar e defender os interesses do Rio de Janeiro e não colocar a minha visão, ou a minha visão pessoal, ou partidária, ou política, acima do interesse da cidade. Porque, senão, eu vou estar prejudicando a cidade e não a mim mesmo, né? Então, isso vai ser uma necessidade de quem quer que seja eleito. Quem quer que seja eleito vai ter que lidar com isso, né? Com o governo do Estado vai ser muito importante, por exemplo, a parceria nesse campo da segurança pública que eu mencionava, né? Vai ter que sentar com o governador e vai ter que fazer planejamento de presença de guarda municipal e polícias nas ruas. E isso vai ter que ser feito com a Secretaria de Segurança e com a Prefeitura do Rio, né? Então, vai ter que ter capacidade de diálogo. Eu tenho capacidade de diálogo, já provei isso no Parlamento. Consegui aprovar uma lei que é considerada a melhor lei do mundo sobre a internet, que é o Marco Civil na internet. Aliás, fiz um debate aqui na faixa sobre o Marco Civil, uma vez. Aprovou uma lei por unanimidade. Não teve um voto contrário no Senado. Todos os partidos apoiaram. Era um projeto do governo Dilma. Então, no primeiro momento, o PSDB eu dei e não queriam votar a favor porque era da Dilma. E eu tive capacidade de mostrar, olha, essa lei é uma lei boa para o país. Não vamos votar contra porque vocês são contra a Dilma. E conseguimos aprovar por unanimidade a lei. Então, capacidade de diálogo eu tenho. É isso que eu vou usar em favor do Rio. A Ana perguntou sobre o turismo. Cadê a Ana? Está ali. Então, como é que a gente estimula o turismo? Os números assim são uma vergonha para o Rio e para o Brasil. Se a gente comparar o turismo do Rio com outros países da América Latina, a gente toma uma surra. Então, não é nenhum problema de distância da Europa, dos Estados Unidos. É problema de priorizar e saber tratar o turismo mesmo. Então, das reclamações dos turistas, em geral, tem algumas que nos surpreendem. Por exemplo, eles consideram o Rio uma cidade mal sinalizada. A gente não se dá conta disso porque a gente está aqui. A gente sabe viver no Rio, não é? Mas ela é uma cidade mal sinalizada. Então, acho que tem que entender as dificuldades que o turista enfrenta aqui na cidade para tratá-lo melhor, porque a melhor propaganda do Rio é do turista que volta e fala bem da cidade. Então, significa fazer do Rio uma cidade mais bem sinalizada, uma cidade mais limpa. A sujeira é um problema também que é alvo de queixa de turistas, a sujeira das praias e assim por diante. Não tem cabimento a gente morar em uma cidade que tem vocação turística e que a pessoa tem que olhar no jornal para saber se a praia está própria ou imprópria. A praia tem que estar própria sempre. Isso passa por saneamento básico, foi uma das questões que eu mencionei na minha fala inicial. A segurança é outra questão muito importante. A experiência da pessoa ser vítima de um crime, ela é dramática. A pessoa nunca mais volta a uma cidade em que ela foi roubada ou foi ameaçada. E ela faz uma propaganda negativa, involuntária até, muito grande da cidade. Nunca mais eu vou lá. Então, ter esse foco e, ao mesmo tempo, preparar a cidade para receber os turistas e saber apresentar a cidade em feiras internacionais de turismo, investir nisso, apostar nisso, acho que é muito importante também. E, por fim, o papel da cultura na atração desse turista, seja do carnaval, mas seja também da feira do carnaval, seja da música, da dança, trazer gente para conhecer o Rio. Eu já recebi alguns turistas aqui no Rio, políticos de outros países, com os quais eu acabei travando contato e conhecendo. Tudo o que eles queriam era ir em um lugar que tivesse música brasileira e juventude. eu levei na Lapa, e foi um sucesso. A ex-candidata à presidência da República Francesa, a Cegolene Royal, ex-mulher do atual presidente, do François Hollande, ela estava aqui no Brasil alguns anos atrás e disse, ah, eu gostaria de ver música, música brasileira. E nós fomos lá na Lapa, numa casa dessas de shows, de música brasileira, de samba. Ficou encantada, né? Ficou assim, levou mil recordações e fez a maior propaganda do lugar no dia seguinte, com as pessoas que teve. Então, assim, apostar nisso, nessa vocação do Rio para a cultura, para a música, atrair turistas também para isso, acho que é muito importante. Acho que esse é um caminho muito importante. Douglas, qual é a diferença da nossa candidatura para as outras candidaturas desse campo? Eu diria que a nossa, ela tem uma capacidade muito maior de fazer alianças, e fazer alianças com quem não é desse campo, acho que essa sinalização é muito importante. A gente vai ter a capacidade de fazer uma gestão que dialogue com todos os setores e segmentos da cidade. Sabe, isso é uma sinalização importante para quem não é desse campo. Então, é uma candidatura que sim, parte de uma visão de mundo, tem uma visão de mundo, a minha visão de mundo, a nossa visão de mundo de esquerda, progressista, mas que tem a capacidade de dialogar e de construir com quem pensa diferente. Porque essa é uma eleição majoritária, é diferente de uma eleição para o parlamento, em que você vai defender uma visão de mundo no parlamento e representar aquele segmento. Quando você governa, você tem que entender que você está governando para toda a cidade. Você não está governando só para quem pensa igual a você. Então, acho que tem que ter essa capacidade. Então, essa é uma diferença importante nossa. E outra diferença importante é na relação do poder público com a iniciativa privada. Por exemplo, no campo do saneamento, eu acho importante ter parceria público-privada para fazer esgotamento sanitário. Tem gente nesse campo que diz, não, tem que ser tudo público, não tem dinheiro para isso. Então, ou você fica refém da visão de que tem que ser público, enquanto não tiver dinheiro as pessoas ficam sem esgoto tratado e coletado. Aí eu fui na Rocinha, alguns anos atrás, e eu construí um teleférico lá. Aí um pai, morador da Rocinha, falou, Molon, diz para os governos que a gente não quer teleférico. Eu quero saneamento, eu quero que o meu filho cresça sem pisar no esgoto, eu não quero que ele brinque no esgoto. Aí eu te pergunto, uma pessoa de esquerda, o que é fundamental? É garantir mais rapidamente que isso aconteça, ou é ficar preso ao modelo ideológico que diz que isso não pode ser feito por iniciativa privada, tem que ser feito pelo poder público? Esse é um debate também de visão de esquerda. Para mim, ter essa visão progressista e ser de esquerda, é pensar nas pessoas, sobretudo nas que estão sofrendo mais, e começar a garantir o direito delas, e não partir da cartilha do que pode ou o que não pode ser feito, independente do que quem é pobre está sofrendo. Então, essa também é uma diferença importante nossa, eu não tenho preconceito com parceria, com iniciativa privada. Agora, o poder público tem que fazer o que lhe cabe, e tem que ser duro na cobrança de meta, na regulação, na fiscalização. Para o Rio voltar a crescer, Tatiana, petróleo, não apostar mais na... Veja bem, o Rio de Janeiro, ele não pode desistir dessa visão de que o petróleo é uma coisa importante, evidentemente que nem você está defendendo isso, nem eu. O que a gente está divergindo é de fazer, é de colocar toda a energia, toda a expectativa do Rio de Janeiro nessa indústria, que, além de tudo, é uma indústria poluente, e que, em algum momento, ela vai acabar. Então, o que a gente deveria ter feito já com os royalties do petróleo? Já devia ter sido feito no Rio. Devia ter usado esses royalties para quê? Para diversificar a economia fluminense, para não depender do petróleo. Os países mais avançados, o que eles fizeram? Eles usaram o petróleo para não depender do petróleo. O que a gente fez? Usou o petróleo para pagar a previdência. Ou seja, se o petróleo vai mal, você não paga a previdência. Entendeu? Isso é uma aposta burra. E que o Rio de Janeiro fez. Então, como é que a gente diversifica? E você falou, será que vai aumentar imposto? Não, tem que aumentar a arrecadação sem aumentar imposto. Como é que você faz isso? Atraindo empresas para o Rio. Que tipo de empresas? Na minha opinião, essas empresas de startups, de inovação, de tecnologia, apostando na economia criativa, que é uma indústria limpa, da cultura, do turismo, da moda, da gastronomia, do design, da cultura, do lazer, dos esportes, aproveitar a realização dos jogos, fazer do Rio capital latino-americana dos esportes, atrair outros eventos nesse sentido, para cá, para a cidade, sempre que possível, enfim, apostar nessa diversificação. Outras cidades estão fazendo isso, por exemplo, posicionamento de Londres, qual é? Como é que Londres se vê no futuro? Uma cidade de ideias. Uma economia criativa. Na sociedade do conhecimento, o Rio de Janeiro, que tem a maior... Olha, não tem nenhuma cidade que tenha tanto doutor e pós-doutor como o Rio de Janeiro. Tanta universidade, tanta faculdade, centro de... Você não precisa desperdiçar uma coisa dessa? Então, apostar nessa, nesse caminho, é o que, na minha opinião, vai gerar emprego. Claro que isso não basta. Você tem que ter... Você vai ter indústria? Vai ter indústria também. Que tipo de indústria você tem que ter? Indústria limpa. Que tipo de indústria limpa? Vai apostar em indústria de tecnologia. Indústria de tecnologia. A siderurgia não é o melhor caminho. Outros exemplos, a geração de emprego no Rio de Janeiro. Agricultura orgânica na Zona Oeste. Saber o que o Rio de Janeiro importa o que ele come? A gente não produz o que a gente come. Então, tem áreas da Zona Oeste que podem ser aproveitadas para a agricultura urbana. Aliás, as cidades mais avançadas do mundo têm hortas urbanas, pela cidade toda. Então, isso é geração de emprego também aqui no Rio de Janeiro, emprego e renda. E a construção civil, como eu disse, parceria público-privada para fazer saneamento, coleta e tratamento de esgoto. E construção civil, moradia, no centro em especial. Ou nas... O modelo de cidades que a gente vê é o contrário desse modelo de cidades que vocês estão vendo. Qual é o modelo de cidades do atual prefeito? Vamos espalhar a cidade. Construir conjunto habitacional bem longe. Abrir vias para onde não tem ninguém ainda. Isso é o contrário do que uma cidade inteligente faz. A cidade inteligente, ela constrói moradia onde já tem infraestrutura urbana. Água, esgoto, luz, telefone, escola, posto de saúde, hospital. Então, tem áreas da cidade que foram se esvaziando. Vocês sabiam que a população do Rio não cresce há 10 anos? O Rio de Janeiro não é uma cidade que cresce. É uma cidade que se muda. As pessoas saem de determinados lugares, pelo custo da moradia, e vão morar em outras. Mas a quantidade de pessoas morando em Rio é basicamente a mesma há 10 anos. Então, a gente tem que estimular que as pessoas morem onde tem infraestrutura. Então, construir moradia em vários lugares da Zona Norte, sobretudo no centro, que tem muito emprego e pouca moradia. Por fim, a sua pergunta, Isabela, que eu acho que é muito importante. Uma cidade... A cidade é o lugar do encontro. Uma cidade, ela tem que ser vista como um lugar em que a diversidade, em que as diferenças, em que as pessoas sejam vistas e recebidas e respeitadas como elas são. E que a diferença seja valorizada, seja vista como uma coisa boa, não como um problema. Então, criar uma cidade em que as mulheres, em que a população LGBT, em que todas as pessoas sejam respeitadas e tratadas com respeito, com igualdade de condições, com igual tratamento é fundamental. Isso passa, primeiro, por uma visão de cidade como lugar desse encontro. Uma visão de cidade em que a cultura do respeito à diversidade é estimulada pela prefeitura. Uma prefeitura que fala do respeito à diversidade. Uma prefeitura que tem isso como um valor. Uma prefeitura que tem isso como um eixo transversal de todas as suas secretarias. respeito à diversidade, respeito às mulheres, valorização das mulheres, segurança das mulheres. Uma coisa que a gente tem sido muito cobrado é, em primeiro lugar, essa questão da violência contra a mulher. Esse é um tema municipal, esse é um tema que está, inclusive, em pauta nos debates entre os candidatos. E essa não é uma questão menor, essa é uma questão muito importante, assim. Dizer que o Rio de Janeiro não é um lugar onde a gente admita a violência contra a mulher. Dizer que o Rio de Janeiro não é lugar onde a gente aceite que as mulheres sejam violentadas, onde elas sejam estupradas. Breno falou de segurança. Esse tema do estupro é um tema que passa desde pela educação, então, de a gente ter nas escolas uma educação para o respeito à mulher, pelo respeito à igualdade, mas também, Breno, até iluminação é uma questão importante para isso. É claro, gente, que não é só uma questão de iluminação enfrentar o tema do estupro. O estupro não é só uma questão de iluminação, mas em estudos de várias cidades do mundo, a gente vê que onde há mais iluminação, há determinados tipos de crimes que são menos cometidos, os crimes sexuais são exemplos desse tipo de crime. Então, assim, construir uma cidade que entenda a diversidade como um valor, como uma riqueza, como algo que deve ser cultuado, respeitado, valorizado, acho que é algo muito importante para o Rio de Janeiro. E isso é a cara do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pode ser um lugar em que a diversidade, em que a diferença seja visto como um problema. As pessoas têm que ser respeitadas e têm que poder ser quem elas são e se sentirem à vontade para ser quem elas são. E serem tratadas com igualdade de condições, tenham construído a vida que quiserem construir. A cidade tem que ser um lugar de liberdade e de encontro e de entender a diversidade como uma riqueza, não como um problema. Essa visão que eu tenho de cidade do Rio e essa visão que acho que a Prefeitura tem que transmitir e transpirar em todas as suas secretarias, não apenas numa secretaria. Essa questão não deve ser uma questão de uma secretaria, da diversidade ou secretaria das mulheres. Esse tem que ser um tema transversal a todas as secretarias. Tem que ser um tema, por exemplo, para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que estar comprometida com respeito a isso na cidade, com a proteção da mulher, com respeito à diversidade. Não pode ter uma postura de preconceito. Então, isso tudo passa e cruza todas as secretarias. Essa é a visão que a gente tem de cidade, uma cidade que trate o respeito à diferença como um valor fundamental. É assim que eu vejo e é assim que o Rio de Janeiro tem que ser. Pessoal... Não sei se cerramos as perguntas. Cerramos as perguntas. Eu queria, antes de terminar, agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem feito as perguntas, por terem me ouvido, e agradecer muito a faixa pela oportunidade. Eu não queria terminar sem fazer esse agradecimento. Muito obrigado pela presença de vocês esse tempo todo, pelo interesse e pelas excelentes perguntas. Deputado, eu queria ressaltar aqui para todos algumas coisas. primeiro que nós vamos colocar tanto a palestra... Eu quase estou cumprindo a minha palavra de meio-dia, meio-dia agora, mas vou tentar ver se convenço você a ficar mais 15 minutos depois ali com a gente para gravar para a TV Faixa, que é coisa rápida, já está tudo pronto. Eu queria destacar que esse projeto todo aqui, esse ciclo de palestras, está sendo feito por estagiários de três núcleos muito ativos de alunos dentro da faculdade, que é o Escritório de Relações Públicas, a TV Faixa e o Centro de Produção e Pesquisas da TV. Tudo isso está sendo feito por alunos, estagiários. E eu queria, então, não agradecer a presença dos alunos, mas parabenizar os alunos que estão aqui, porque essa vinda a esse ciclo de palestra demonstra um aspecto de cidadão, que quer conhecer as propostas mais variadas possíveis de todos os campos políticos e sociais da cidade. Isso é uma postura muito progressista de todos. Então, quero parabenizar os alunos. Aí, sim, agradecer profundamente a sua visita, eu sei que o seu sacrifício, e está sendo um sucesso no nosso ciclo, justamente porque a faixa continua com a sua tradição de atrair os grandes debates para dentro da sua casa. E aos professores, Fabinho, Ruto, que trouxeram os seus alunos. Montual está lá no fundo, chegou cedo, ficou esperando aqui desde cedo com a turma dele. Agradecer muito a presença de vocês e o encaminhamento das turmas. Ok, pessoal? Vai estar disponível no Vimeo e no YouTube de hoje para amanhã, no máximo, no máximo, até sexta-feira, até segunda-feira, nós temos tudo já disponível para público externo na TV Faixa Web. Ok? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.